Flow Games, onde você encontra tudo em jogos e acessórios, pré-vendas e o melhor preço da região. Link na descrição. Fala aí pessoal do YouTube, beleza? Metralha Gamer de volta e hoje galera trazendo para vocês mais um vídeo de Yark galera. Estamos eu e a tribo dos Rosado, que é o tribo do Hankook. Tem um cara aqui meio sinistro, cara. Eu não sei o que acontece. Ô Hankook, explica para mim. Você falou que os caras eram tudo homens? Olha só. Olha, tudo rosa. Olha, ainda dá tchauzinho ainda, cara. Você é louco, mano. Então galera, estamos aqui com a tribo dos Kaipora galera. Isso mesmo, eles vão dar um apoio para mim tomar 1GB, que faz sempre que eu estou querendo, mas hoje a gente vai tomar. Muitas pessoas galera, já para dar aquela cutucadinha de leve, falaram que a gente está usando Force Thumb, a porra toda. Cara, se a gente estivesse usando Force Thumb, eu estava com 8GB, tá? Level 15.000. E o Hankook já estava com 20GB, level 1.000.000 e assim por diante, não é não, Hankook? Eu desafio qualquer um a entrar aqui, entrar na minha tribo e montar em cima dos meus gigas sem cela. É, então. Aí galera. Então vamos lá, Hankook? Vamos lá. Eu vou seguir vocês que eu não sei o lugar. O Hankook vai tentar tomar é um 44 de respawn no rapazinho. O rapazinho está desesperado, cara. Falando para mim, o metralha aqui, um abraço para você, cara. Muito obrigado aí pela dica. E ganhou uma cela de Rex aí. E outra, ressaltando, não ascendente, viu? É a cela normal, foi feita na... É, cela ascendente. Não é ascendente, não. É sem dente. Não é com dente, é sem dente. E... Ah, lembrar uma coisa. Uma coisa que eu tenho que fazer de qualquer jeito. Tem um membro da nossa tribo aqui, que ele falou assim, todo vídeo que sai, não lembra nem o nome dele, que ele chama o pai, a mãe dele, para ver que está falando o nome dele no vídeo e ninguém fala o nome dele, cara. Quem quer o nome? Quem quer? O nosso amigo Lucas Pera, o Gugu Pera, é o... Oh, aí sim, cara. Lucas Pera. Ele que tem a voz de locutor lá, que a molecada lá estava doidinha pela voz dele. É... É o que ele falou ontem lá, a molecada fica doida com a minha voz. Eu falei, hum... Ele tem quantos filhos? Ah, eu nem sei. Acho que nem... Acho que nem tem um filho. Acho que nem tem um filho. Tem cinco filhos. Tô louco, é o MC Catra mesmo, véi. Não, não estou falando isso, gente. Ah, eu acho que... Não. Olha ele ali, ó. Olha ele, ó. Achou? Achou? Cheio. Show de bola, galera. Olha lá onde é que está a criança. E aqui vai ser fácil de tomar, pelo menos eu acho. Como é que vai ser... Ai, deixa eu subir. Como é que vai ser a cena aí, ô, Hancock? Você viu como é que estava aqueles gates lá? Ó, dá pra mim ficar aqui, ó. Hã? Não, ó. Fala o seguinte. Você vai ter que colocar aqui nessa praia aqui. Hã? Vai ter que colocar os gates, três gates naquela posição que eu coloquei lá atrás lá. Você lembra, né? Ah, tá. Você vai ficar com um no seu inventário. A gente vai atrair ele pra entrar dentro do gate. E você vai tirar seu... Eu posso colocar o gate aqui, ó? Aqui, onde é que eu tô? Onde é que ele pode vir de seu lado aí, né? E aí, se ele for vir, você me avisa. Mas antes disso, você coloca uma fundação e uma cama aqui em cima. E a armadilha? A armadilha tá com vocês. A armadilha eu vou passar pra vocês. Tá, vou colocar a cama aqui. Tá, eu tô aqui. Eu sei que era a águia só. Cadê você? É, deixa eu ver. Deixa eu colocar a cama aqui. Coloca a cama, por se acaso você morrer, e tira todo o seu inventário, por você não perder isso, hein, né? Coloca dentro do seu bicho. Você tá embaixo aqui. Tá, peraí, eu vou... Então, peraí, vamos lá. Vamos recapitulando. Eu vou colocar tudo o meu inventário dentro do bicho aqui. Se acaso você não morrer... Se você morrer, você não perde seus itens, né? Vou matar o bichinho aqui, que ele tá caminhando muito sossegado aqui. Deixa eu dar uma mudada aqui na gama. Ó, tô sem item nenhum. Até a roupa, né, é bom tirar, né? Tira tudo. Porque se acaso ele... Com certeza ele vai dar uma mordida em você e já era, né? Sei. Eu vou colocar o gate... Dois gates? Três gates na posição da letra U. Mas não assim muito pertinho do outro. Tipo, você coloca um espaço pra que ele possa entrar. Tá, você não quer pegar o que ele ali e dar uma olhada como é que tava ali o que eu coloquei? Rapidão. Deixa eu ver. Três gates, beleza. Ou você quer que eu coloque... Ah, eu duro que você não vai conseguir colocar o quarto gate. Certo dos meus. Tá, eu vou fazer aqui. É um processo que você tem que fazer. Ah, tá. Eu vou colocar os gates primeiro. Deixa eu descer lá. Então, já apanhou a cama? Já, já. A cama já tá aí. Então, beleza. Então você vai colocar no formato de letra U, mas não muito encostado no outro. Tipo, um espaço que ele não... Que ele bugue, né? Pode colocar aqui na frente, longe das pedras. Senão ele buga nas pedras também. Daí ele não vai conseguir passar. E... Pronto. Deu aqui, ó. Os caras morreram aqui, ó. Eles foram muito perto do bicho. Não houve a posição. Quebra essa árvore aí, ó. Senão ele vai bugar na árvore também. Vixe, o pior é que eu não tô sem machado aqui. Eu tenho aqui. Eu tenho aqui. Quebra aí. Isso. Aqui. E o outro. Agora, você vai colocar... Ah, é. Você vai colocar o outro na posição aqui, ó. Do lado aqui. O Giga tá subindo, hein. O Giga subiu, o Giga subiu, o Giga subiu. O Giga subiu, o Giga subiu. O Giga subiu, o Giga subiu. Vai, corre, corre. Vai, 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 vai. O Giga subiu. Mas já caiu fora, já caiu fora. Tá lá em cima, ó. Ih, vai matar a árvore de carinho. Poxa, eu tenho que sair desse aí pra cá. Cheguei pra cá que ele veio. Tá bem atentado. Ele caiu, ele caiu. Tô subindo, tô subindo de novo, ele desceu. Ah, ele tá em mim. Nossa, velho. Ah, ele matou, matou. Ih, você caiu, morreu. Ah, eu me matei pra ele não pegar nada, meu. Ah, tá, beleza. Vai colocar armadilha lá dentro. Lá dentro, tem que ser dentro do gate. Duas armadilhas vai caber. Ele veio. Ah, ele tá tratado. É porque ele tá dando socorro. Ah, ele tá comendo. Colocou, Valerio? Colocou. Colocou, vambora então. Fica esperto, aqui, ó, qualquer coisa, assim que a gente vai atrair ele, você já corre atrás e coloca o gate na bunda dele. Veio atrás de nós. Espera aí. Tá vindo? Vixe, matou alguma coisa ali em cima ali, ó. Eu matei. Uma águia. Ele veio, Rukok. Ó, vixe esperto, metralha. Ele vai entrar. Espera aí, espera aí. Não, não, não entrou não. O filho da mãe passou do lado. Volta, faz de novo. Chama a atenção dele, Mimi. Veio, veio, veio. Beleza, agora eu vou virar. A hora que ele ficar preso é 15 segundos. Veio, Hancock. Vai ficar, vai ficar. Aí, perfeito, perfeito, ó. Pronto, vai, vai, vai. Agora, agora, agora. Vai, metralha, rápido. Tá bom. Isso, já era. Agora, é só atirar, é só atirar. Uh, uh, Jesus. Cara, meu piteiro foi pro saco, velho, quase. Aí, é só atirar agora. Galera, ali, ó. Uh, galera, essa é a estratégia do pessoal, tá? Eu quase morri, quase fui pro saco. Deixa eu... Meu Deus, eu... Eu tô aqui, peraí, deixa eu só pegar os dardos. Meus dardos... Ah, não. O quê? Cadê o dardo? Cadê o sniper, Hancock? Eu tô aqui, ó. Eu tô aqui. Galera! Espera aí, espera aí, espera aí. Espera aí, vamos lá. Agora eu vou pegar... Pera aí, pera aí. Que loucura, ô, né, cara? Eu vou acertar a cabeça dele. Na cabeça? Cabeça. Você dá uma bocada em mim? Não, mas vai do lado, velho. Não, vai. Aqui, pode ir mais, pra frente. É o medo. Ele tá com medo, velho. É o tempo de carregar, né? Vai ter ameaçado de correr. Não, pode cair um pouco mais. Galera, é o seguinte. É a primeira vez que o tio Metralha tá tomando um giganto, cara. Cê é louco, velho. Isso aí vai sair... É o mimi, a galera toda aqui me dando apoio. Hancock, caralho, velho. É o giganto, filho de uma mãe. Lucas, não esqueça do meu... Não esqueça do meu... É o Lucas Pera. Por favor. Lucas Pera aí, ó. Um abraço pra você. Matheus também. Matheus, quem mais? Vamos oferecer aí. Pra minha mãe e pro meu pai, pra você. Caramba, velho. Velho, deixa eu ficar um pouco mais perto aqui. Ficou perfeito aí, seu magadinho. Ficou, cara. Ele bugou de uma certa forma ali. Ah, ele desbuga e vem em cima de mim. Não desbuga. Cara, como que vocês souberam desse esquema aí? A gente pesquisa. Pesquisa, né? Olha, mas eu tô com 100 dardos. Será que dá? Dá, pra tirar tem mais aqui. Eu tenho mais aqui. Eu também tenho mais 47. Fica contado aí. Pode curtir o momento, porque isso aí... É uma coisa que vai acontecer várias vezes agora. Daí sim, hein? Deixa eu ver aqui. Vixe. Tá correndo, vai cair. Vai cair, vai cair. Vai cair, vai cair. Vai cair, mais uns dois. Tira ele. E o peão, vai cair. Tá com sono lá. Assim que ele já troca, os seus narcóticos dentro já duem. Vai levantar ou não. Ixi, o narcótico meu pega no coisa. Ixi, eu tô sem narcótico. Não, eu tenho aqui. Eu tenho aqui. Eu tenho aqui. Você já dropa aí? Não. Se ele cair aí... O seu esquivo já arrancou aqui. Não, ainda não. Tem que ir lá. Já vou fazer isso. Pode ir lá, então, Rancó. Pode ir lá que eu ajudo ele. Eu quero ver ela cair. Ah, foda. Você não se aguenta, né? Ih, tá quase caindo. Já tá com o pescocinho virando pro lado. Ele já tá com sono já. Tá com fome. Já com o pescocinho virando pro lado. Tá perpuso ainda. Vai lá. Tá uma menina. E o ativante? Tá bem, tá bem. Obrigado. Se ele escapar, nós estamos fugindo. Só vi que tinha umzinho correndo. Caiu. Caiu, caiu, gurizada. Caiu. Caiu. Caiu a metralha. Caiu a metralha. Caiu a metralha. Caiu a metralha. Deixa eu pegar os narcóticos aqui. Caiu a metralha. Caiu a metralha. Não sai do inventário dele, hein? São dois minutos. Eu vou lá fazer a esquema lá, beleza? Rapidão, já volto. Se não sai do inventário, se você sair do inventário, abaixa no instantinho, cara. Se eu falar pra você que... Galera, depois de muito tempo aqui, deitado e aqui de boa e... Mano, dá uma olhada aqui nesse narcótico, dá uma olhada no torpor, dá uma olhada em tudo aqui, ó. Meu Deus do céu. sete narcóticos rancor mata do coração não tio mata do coração não mano e ai meu deus do céu deixa eu pegar até frutinha aqui para mim comer que eu tô até fome rapaz nossa não quero nem ver a hora que levantar eu sai correndo é né mas isso aqui não é um buraquinho não isso aqui é um buracão que uma bocada mata você viu tudo ajudando perdeu a água perdeu o piteiro perdeu tudo meu deus do céu não vale a areia preta ainda 3 narcótica não vai dar tempo qualquer coisa é um dado nele aí já é você pegou a águia rápida nossa o cara tá eu vou chegar no meu deus o narcótico a narcótico tô em cima dele aqui eu morria se ele vinha levantar já me dá um abocado já morri já tô em cima da montanha de obisílio aqui ó meu deus do céu valeu 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 ele deu o narcótico legal legal e não é essa aqui eu não quero não soltou atrás aqui bom eu esqueci aqui na panela nossa peraí nossa peraí deixa eu matar o cê peraí deixa eu matar o cê aqui pode toma toma aqui vai rapaz vamos lá galera vamos colocar aqui para 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 não coloca ainda olha eu aqui Olha lá, olha lá, o Rosinha Olha lá, olha lá Pera aí Aí vai domar no estelinho Só vai pegar e já vai levantar Olha lá, olha lá Aê, velho Diga do tio metralho, aí, velho Olha lá, e o Rosinha lá em cima ainda, cara Olha lá Olha lá Não, não, não Ai, caramba, velho É, o Hankook Você trouxe aquela cela bonita ou não? Ixi Não, esqueceu a cela E agora ele esqueceu Cadê? Ah, deixa eu ir lá Galera, é o seguinte O Hankook e a tribo deles me ajudaram bastante Cara, falar pra você Tava atrás de um gigante fazia tempo Então hoje conseguimos um gigante, né Opa Colocar aqui, aê Vamos dar aquela montadinha base Aê, ó Galera, aí, ó Tamo montado no gigante Nosso primeiro gigante E aquele likezinho maroto, galera No começo do vídeo Pode ser até agora Tá ligado? Dá aquele likezinho maroto Que foi difícil, hein Foi difícil Culpa da galera aí Que quis alimentar o gigante Né Os guris lá Falou, não Vou alimentar o gigante Tô tomando dano aqui no fogo Ah, você vê Os guris lá Falou assim Não, vou dar uma comidinha pra ele Perder o águia Perder o piteiro Perder o tudo, cara Ah, não Dá uma olhada aqui Eu vou até descer Dá uma olhada aqui, galera Dá uma olhada aqui, ó Olha lá Vai fazer igual os Flintstones Descer pelo rabo Olha lá Ah, não, mano Tá de brincadeira Olha lá Beleza Não, espere aí mesmo Espere aí Olha lá Estreia no O bicho, galera Deixa eu ver aqui Vai infectar a águia Com essas coisas rosas É, o negócio Meio rosa, hein Já vai fazer o teste Liga já Então vamos testar Pra ver se ele come mesmo Deixa eu ver Minhas armaduras Ele não quer nem perder a madura rosa dele Não, isso aqui Não dá não Se eu perder essa armadura Eu não tenho defesa É, deixa eu pegar umas carninhas aqui Pronto Pega aí Pega uma carninha aqui, ó Pega uma carninha gostosa aqui Nossa Galera, então aquele likezinho barato Aquele favorito E valeu aí galera Dos Caipora Por ter me ajudado Tamo junto É nóis Valeu, MetaraGamer Com mais vídeo pra vocês E vocês Último salve aí, né Salve não Salve não Tchau, né É